O que você achou, amigo? O que você achou? O que você achou, amigo? Não estou terminando, acho que não. Opa, o que você achou, amigo? O que você achou? Precisamos, amigo. E esse o que você achou, amigo. Ele apa, amigo? Tem um link na Instagram. Que se achou, amigo? Porém, 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 amigo. O quê? Porém aqui, amigo. Obrigado. 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 O persoanã vizioneazã. Abia sa vedem pe Alessandr. Uite- mãm ''glider'' din ala ''cea.?' Ce ''se' târî' pe acoi' ce head-o job ?' De ce, sã crede intrai? A fonts. Não, não sei. Ah. Olha aí, o que você lhe disse antes? Ei, não sei. Ah, é muito longe. O que você pode fazer? Não é muito longe. Se encontrar uma canistra, eu vou lá. Ah, há um clíder. Eu não sei. Não sei. Mas não sei se encontrar um clíder. O que? Você tem um clíder? Não. Eu não sei. Eu não sei como a começar. Ele tinha que ir. Ele era muito bom. Eu não sei. Eu não sei como eu gostei. Pai... Fãi, se gama não sei. Da... Pai o tracu a descarcada. Jucam amandoi. 6,6 slappe astea. 6 GB. Până jumala de hora. Não. Te descarcam într-un sfert de hora. Pai eu o tracu. E o tracu are 5 GB pasto e me arut a junta por... ... E aí? Sim. E aí? E aí? E aí? Capitão, não vejo que está fora? E aí? E aí? Não sei se... Não sei se... Não. E aí? E aí? Mas se arrasou na torta com a��chei. ... ... O que é? O que é? A gente foi fechada, porque... Eu disse que se despeguei. Se despeguei, se despeguei, mas não se despeguei. Mas assim. Se despeguei, se despeguei. Não mori, sim. Não mori... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Ahahahah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem gente no red, Mark, também Ok, vamos empurrar! Sim, sim Eu tenho 3 smokes e 1 grenade Tem gente no red Tem gente no red Slowly, slowly, slowly That's what she said Ayo! Come with me, come with me Shift, shift Blue, come On the left, on the left On the left, on the left Estampado 10 10 10 10 11 O que é isso? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que? O que, tchau, tchau, tchau. Chicos não? Isso era para militar. Obrigado. É um... ...num...num...num mai comentam. De ce mă, ce e? E mic. Cel la mișto. Plare. 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 Pencer. Culicator. Plare. Got thời miraculous am. Kill 2 minis, e... Como dizem-o para muitos? Grimbuletes A lot A lot of grimbuletes Or mini grimbuletes O que ele está? O que ele está? Do you know what is going on? Go come fight Look at how he is doing Bro He's inside Yeah It's 2 Now Let's go Oh, shit, bastard. O que você quer? Qual era a chance de ser um alô? Bah, Alexandre! Obrigado. Aici. Ce vrei, mă? Ce nu răspuns la oameni când distregă? Hai, cum îi dau un meci cauce? Știi jocul Mafia 1? Da. O să apară remake la totuși jocul ăla. Da. Mi-o spara. Eu não estou com isso, eu estou com isso 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 BÊ Míhnea Que é isso? BÊ O que você está falando? Ah, não sei, não sei Snowrunner Ah, não sei Era misturado, era multiplayer, frate Era, ah, faz tu Gaur, o buget, cumpere 2 e gota Bã, não sei, não sei H, vai, vamos ver como é H1Z1 E o descarcamos Com gaur, bã, dê-te-o, diz, eu vou descarcar-o Cã não é mini Vem com o calculator-o Da Bã, não sei, eu ia calculator-o meu super minuat Bã Bã Dá racho, não sei, eu estou com o zombinho Ah, é? Não, mô, então eu estou com o zombinho Bã, não sei Bã 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 Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.